Oi, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, Gabriel na área. E esse vídeo que vamos assistir é uma recomendação da história do Sr. L. Muito obrigado pela recomendação, já agora estamos no canal de foca na história. Tá, tudo bem? Todos eles têm história na inicial, no término. Mas o mais importante é que a gente vai continuar com nossos vídeos de mitologia. Espero que vocês gostem, porque já ouvi muito da parte do Sr. L, que o Edu também é. Claro, duas pessoas nunca vão passar o mesmo conteúdo da mesma forma. Temos o Guilherme do outro lado, temos o Edu também do outro lado. E cada um vai passar o seu conteúdo da maneira que bem entender, ok? Bom, eu acredito que dessa vez vamos ter uma versão um pouquinho mais animada. Então se preparem, vamos assistir. Porque mitologia não cansa ninguém, mitologia pode ser a mesma coisa. Mas continuam a transmitir a mesma emoção, a mesma história. Mas narrada numa voz completamente diferente. No Monte Olimpo, uma jovem divindade desfilava. Ela era a deusa da primavera. E sua beleza juvenil encantava as divindades masculinas. Seu nome era Cora, mas ficaria mais conhecido. Melhor assim, qualidade baixa aborrecer. Como Perséfone, Demeter, a deusa da agricultura, era sua mãe. E ela era superprotetora e protegia a jovem das investidas dos deuses olímpicos. Ela disse só pra mim, como é que não protege a filha? Porque eu aprendi com a minha mãe que, geralmente, quando se nasce mulher, tem que se preocupar com os homens que vêm atrás. Só pra não falar pênis que vêm atrás. E quando se nasce homens, tem que se proteger das... Entenderam pênis daquilo que vêm atrás, tá? Ela desejava que sua filha mantivesse sua pureza e virgindade, assim como as deusas Atena, Ártemis e Hestia. Que eram deusas conhecidas por sua pureza e castidade. E por este motivo, a deusa da agricultura mantinha Afrodite e seu filho Eros bem longe de sua filha. As divindades do amor não desejavam ver outra deusa limpa em suas influências. O que era de merda? A tramar contra a jovem deusa. Longe do Olimpo, nas profundezas da terra, existia outro deus que vivia livre das influências dos deuses do amor. Seu nome era Hades, o senhor do submundo. Mas pra mim, o Hades sempre foi o deus mais tranquilo de todos. Sem falar que já os dois irmãos, o senhor Zeus, rei confusão, é sempre o senhor pontiagudo. Pontiagudo. Porque tá sempre a tirar filhos por aí e por aí fora. Tá sempre a fazer filhos. Suas infinitáveis tarefas de gestão de seu reino não permitiam que Hades pensasse em outra coisa. Mas este mandato é um mundo bonito. Mas um grande tremor de terra perturbou o reino de Hades. O deus decidiu subir até a superfície para ver o que estava acontecendo. O vulcão Etna estava em plena erupção. Sinal de que Tifão, o monstro aprisionado por Zeus, estava especialmente descontente. Foi quando Deus ouviu uma voz doce, vinda da floresta mais próxima. No bosque, Perséfone se divertia com uma ninfa, sem perceber que estavam sendo espiadas. Afrodite e Eros perceberam o interesse de Hades por Perséfone. E não perderiam essa oportunidade. O deus da paixão e do amor fulminou o coração do deus com uma de suas flechas douradas. Que incutia o desejo e a paixão no coração dos homens. Sem falar que o cupido também tramou o próprio primo dele. Não sei se é primo ou irmão dele. O deus do sol que é o filho dos eus. Tá, tudo bem. Toda a gente sabe quem é o deus do sol. É porque o pai ele colocou. É que nem a vida política. Se o teu pai trabalhar na porra de um político famoso. Significa que você daqui a não sai, tu vai ter um cargo significativo. Não importa qual área, mas vai ter. É que nem aconteceu lá no Lime. Mas, voltando à história. É que o cupido fez uma cagada no primo dele. Pra que se apaixonasse por uma ninfa. Acho que é ninfa. E lançou a outra seta ao contrário na ninfa. Com quem diz, o primo tá apaixonado por ela, mas ela não tá apaixonada. É uma história meio louca. Mas é bom acompanhar. Tomado pela paixão, Hades se aproximou da deusa primaveril. Hades tentou flertar com a jovem, mas ela resistiu aos seus encantos. Impetuosamente, Hades agarrou sua amada e fez a terra se abrir, para que assim pudesse retornar aos seus domínios. Com a deus em seus braços, o deus dos mortos desceu por um túnel até o seu reino. Persephone estava muito inquieta e, por isso, foi trancada em um dos cômodos do palácio de Hades, até que se acalmasse. Hades declarou seu amor a Persephone, que apesar de se sentir atraída pelo deus, ainda tentava afastá-lo. Enquanto isso, sua mãe, a deusa Demeter, começou a ficar aflita, pois não sabia do paradeiro de sua filha e passou a vagar pelo mundo em busca de Persephone. Depois de muito procurar, ela se encontrou com uma das ninfas. Mas, segundo, bom, aqui, é por isso que você diz, você quando assiste um e o outro, você estabelece o grau de comparação. Pelo que eu sei, nesse período em que a mãe começa a procurar vagando, procurando pela filha, foi quando se criam as estações, que é primavera, verão, inverno e outono. Então, se não são esses, não diz aí nos comentários, ok? Calma, 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 calma. Vamos lá perceber. Há um pequeno fato que diz que ela também pode ser filha de Zeus. Sério, que pode ser filha de Zeus e aí estaremos a dizer que Hades namorou com a própria sobrinha. Isso, talvez a história não diz, mas há pequenos relatos que dizem isso. Como deusa da agricultura, Deméter era responsável pela fertilidade do solo e para punir Gaia, ela tornaria a terra invértil. A deusa chorava com saudade de sua filha e devido a grande tristeza que sentia, ela passou a negligenciar suas tarefas. Zeus passou a ficar preocupado com a situação do planeta, pois se Deméter não voltasse a exercer suas tarefas, o caos tomaria conta do mundo. O grande Deus tentou convencer Deméter a voltar a realizar suas tarefas, mas ela disse que enquanto não tivesse sua filha de volta, o mundo permaneceria infértil. Zeus garantiu que Perséfone seria liberada do submundo, desde que ela não tenha se alimentado de nenhum fruto daquele lugar. A pedido de Zeus, Hermes guiaria Deméter até o submundo, já que Hermes era responsável por guiar as almas até o submundo, e por isso era conhecedor dos intrincados carros que levavam até o reino de Hades. A deusa encontrou sua filha no exato momento em que ela comia sementes de romã oferecidas pelo senhor do submundo. Após comer o fruto, Perséfone passou por uma metamorfose e se tornou a rainha do submundo. Deméter repreendeu sua filha por ter aceitado comer o alimento oferecido por um ser tão maligno. Mas Perséfone disse que seu marido não era tão mal assim. Ele a tratava com respeito e a amava genuinamente. E além de tudo, ali ela seria uma verdadeira rainha. O coração de Deméter foi tomado por uma intensa dor e ela começou a chorar. Comovido pela tristeza de sua sogra, Hades propus um acordo. Perséfone passaria parte do ano no submundo e a outra parte do ano com sua mãe na superfície. Selado o acordo, Perséfone pôde voltar à superfície com sua mãe. Do solo, que estava infértil, passou a brotar flores em grande quantidade. As colheitas voltaram a ser fartas. Mas quando o período de encontro entre Perséfone e Deméter se esgotava, a jovem deusa tinha que voltar para o submundo para rever o marido. Os braços de seus maridos. E neste momento, Deméter ficava desolada. Ao ver a filha partir e deprimida, voltava a negligenciar suas tarefas. Mas quando mãe e filha se reencontravam, todo mundo voltava a florescer. E assim se originaram as estações. Viu? Simples. Bom, numa outra versão, mas deu para se perceber muito bem como é que é o decorrer da história. Eu acredito que isso seja uma história lida ou de um mangá. Então, Mota, muito obrigado. Obrigado, senhor da história. Vamos lá ver como é que está. História do senhor L pela sugestão. Acredito que eu vou gravar muitos vídeos do Edu. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.